Música 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 Te pergunto, gente, faça o que quiser, tem que rindo, mas me faça... Já tá seguindo a casa, só? Já tá num minuto, sem minuto. Quando eu peço na onda, em cima, em cima, já me preparava aquele menino Que me contava a voz de toda noite Quando eu vim com palavras, com a missão Sou risos e pernas Eu falei, mas eu não tô sentindo E deixando o coração de Deus Eu não tenho um marido Se eu tiver um marido Eu sou o seu lado da poder Eu até pensei que na hora da comigo Mas eu não vou fazer mais Eu cheguei no dia de novo Eu não tenho um marido Sou louco, mas eu não vou fazer mais Eu não sou moleque Mas talvez Não vai para agora, seu beijo A gatinha dele Ei, não refaz essa cara De que não tenha a conversação Tenha-se em seu marido Você palha o que on keep E com a voz Faça o que quiser eu te pedo Mas me faça bem Faça o que quiser eu E hoje Seu possível vai nunca poder Até pensei que não tá comigo Fazendo informais e mais Se explicando... Não pode olhar Não devem passar Não devem passar Não devem passar Que o sol É que o homem quer Você também Não vai na prova sem pedir Vem Vão faz dessa garra Que não tem nada mais Vem O homem quer É que o homem quer Você mesmo Me faça feliz Faça os livros É o meu lindo É a vida é coisa